Vai, 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 agora já vi um monte de gente Perdeu mesmo Esqueci Perdeu Vai, 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 vai Perdeu? Mano, você acredita nisso ou não? Mas às vezes ele abre de novo Ah, abre, abre 10 Por causa da merda da introdução do vídeo, mano Não, não foi só Você fica guardando o negócio na... Ah, vai, agora vai assim, mano Demora uns 30 minutos, eu acho E aí, mano, eu sou o Hudson Xavier Eu sou o Hudson Xavier Eu não acredito, não, né? Desanimado, claro A gente foi parar ali na escada Parar não, só falei, deixa o cara passar aí pra fazer a introdução Mas meu pai mexeu na carteira, mexeu na carteira Perdeu o trem Enfim Nós estamos em São Paulo, capital Na Zona Sul, Grajaú E nós vamos lá pra Londrina, no Paraná Visitar a fábrica da Vezan Maior fábrica de arte do Brasil aqui, ó Você já tá ligado E aí, leva a câmera Quer falar alguma coisa? Mostrar um pouco da produção dos aros mais usados na nossa modalidade E quem diria, né? Até onde o Willem tá chegando Uma da hora, sem limites Portal Willem Enquanto vocês viram a intro, a gente já chegou, fi, de trem Não é sério, falei aí, qual que é? Não vai fazer propaganda pros caras da aviação Aqui é terminar o rodoviário Barra Funda Nós vamos embarcar pra Londrina, Paraná Aí é diretão de busão Só de buso do meio Daqui a pouco a gente tá lá, seis e meio da noite É, daqui a pouco Quantas horas de viagem mesmo? Umas sete horas Sete? Sete, sete e doze por aí Se liga aquele busão ali, ó Andorinhas, ó Esse aí voa na escada Você entra nele, a galera não quer ouvir um pio E se liga na moral, mano Só de boa aqui entre nós O cara da marinha vai também Só de boa aqui entre nós Vai, valeu Só deu, cara Não deu É aqui? Treze e quatorze Ali, já achei, já Achei aqui Não quer perrecade não, hein Esse bagulho aqui Cala a boca, maluqueiro Já vou logo lançar, hein Eu não consegui filmar O cara ficou olhando, o cara da marinha, mano Não deu, mano Ele ficou olhando Vou logo falando Não quer perrecade aqui, mano Chegamos já aqui Não, mano Os caras ligaram o ar-condicionado do busão Parece que ele tava carregando carne, mano Nós viemos de um fone de um ônibus, não A empresa que c****** ia ter É um frigorífico, eu acho Viemos daqueles caminhões refrigerados E onde é que você vai? Aqui tá frio, mano Você vai no banheiro, tem ar-condicionado Você vai onde você vai, tem ar-condicionado, mano É tipo Eles vão te... Te acostumando pra realidade daqui Olá É, falamos, e agora? Bom dia Tudo bem, bom dia Oi, tudo bem? Bom dia, tudo bem, Edmil? E aí, doutor? Beleza? Agora que eu colocou o carro, eu falei Não, acho que vai dar pra anotar Como é E aí, manos? Eu sou o Hudson Xavier Não, já foi Como vocês viram, já tivemos um passeio no carro da Vezan Tem noção? Se liga, mano Olha o know-how Chegamos aqui, ó Em Londrina, na fábrica da Vezan Mano, o bagulho é louco Nós já vimos o processo de produção Parte dele Desde a matéria-prima, né? O que a gente não pôde mostrar pra vocês Em duas fábricas que envolve processo de... Até secreto, industrialmente falando Meu, o negócio é fantástico Pegar... Ver os caras pegando o alumínio bruto Derretendo no forno com mais de 700 graus Enfim Muito top Coisa que eu nunca imaginei Você imagina eu, de 2006 Andando de VMAX a vida inteira Todos os aros que eu usei Sempre o VMAX Em qualquer bike Vendo no nosso site também VMAX, VMAX, VMAX a vida inteira E de repente agora eu vou ver o processo de fabricação Do VMAX, mano Não tem os caras... O aro mais usado na modalidade Eu tô besta aqui Agora a gente tá preparado aqui, ó Com protetor auricular, óculos Pra entrar lá na fábrica E a fábrica tá logo ali Pra mostrar pra vocês, meu A produção do aro Que a gente mais usa O aro que todos vocês gostam aí no Wii O aro preferido da modalidade, né Nem só meu, né De todos Vamos lá, vamos lá Nas duas fábricas que a gente foi A gente viu todo o processo de fabricação do alumínio Ele é tratado, derretido Misturado a outros materiais E ele é transformado em tarugos Tipo barras gigantes, assim Então os tarugos são transformados nessas barras Que vocês tão vendo aí passando na máquina E o que eu não imaginei também Era que já fazia três aros de uma vez Eu achei que fazia tipo um aro E aí fechava Quase que eu já pego Já nessa máquina Depois de ter feito a circunferência do aro Ele é cortado no tamanho certinho Mas nada é jogado no lixo O que restou desse corte É reutilizado em outros processos da VESAM O aro VMAX é a parede dupla, certo? Beleza Ele possui esses dois furos Se liga por quê? O aro é colocado ali nessa máquina Que leva lá pra cima Que eu já fiquei besta, né De ver, nunca tinha visto nada parecido E é inserindo um pino ali naqueles furos E olha agora Pressiona E fechou o aro Quando eu vi isso eu falei Não Eu nunca imaginei que fosse assim Eu sou muito leigo mesmo dessas partes E a parte que você tá vendo agora na imagem É o processo de furação dos aros Tanto 32 quanto 36 furos Depende do modelo do VMAX Pra depois ser o encaixe dos raios Nossa, que braço Aqui ele passa vibrando Por causa desses resíduos E aí tira tudo ali É, o chamado cavaco Não tem jeito Você vai aparecer, Mariana Não tem jeito E agora o aro tá pronto Limpinho Sem nenhum resíduo Tá vendo? E cavaco Cavaco Ah é, tudo da hora É, cavaco Nossa, é muito top, sério Essa parte é onde faz a pintura Inclusive ela é pré-estática da Vezan Todos os aros são pendurados aqui Passam por sabines lá dentro Duas vezes eles são limpos Pra depois eles serem pintados A parte de pintura infelizmente Faz por um CV industrial Eu não vou poder mostrar Nossa Olha como fica Não dá nem pra acreditar Vocês devem estar se perguntando Por que que não tem a parte do V-brake aqui, por exemplo Essa parte já é feita separadamente Ela vai pra uma outra máquina Onde vai fazer a usinagem Pra poder pegar a pastilha, né? Pro feio V-brake Aqui no caso seria pra freio a disco Onde não iria essa parte É só o V-brake que vem um pouco diferente Pra poder usinar, né? Tô aprendendo aqui No caso o aro aqui Ele estaria pra freio a disco Tem a parte de onde pega a pastilha Viram? É feito um lado de cada vez Agora ele vai retirar Virar e fazer o outro lado E aqui depois é feita a parte do processo de adesivagem Manualmente, mas eles são muito rápidos Eu em casa pra colar um adesivo Que a gente fez Era tipo o papo de 10 minutos cada adesivo Quando não saía torto ainda Olha só, é muito rápido É tão rápido que não deu nem tempo de filmar direito E aqui já é o processo de embalagem individual de cada aro Pra depois ele ir pra caixa E a caixa ser distribuída pra todos os lugares do Brasil Até ir pra sua bike Assim como tá na minha Já vou aproveitar pra levar um pouco pra loja do portal Willys Verdade, olha como vai Agora que os aro já estão todos embalados Tem o controle de qualidade Faz toda a contagem Verifica a cor, furação e adesivo Aí sim, a caixa é carimbada Pra ser despachada pra todo o Brasil Tá, eu sei que deu pra perceber Que a encenação Que ele já tinha feito o controle E eu pedi pra ele fazer de novo Beleza Espero que tenham gostado do vídeo A gente mostrou a fabricação do Aro VMAX De uma maneira superficial Quer falar alguma coisa? Não, eu queria ver só Tá, tá bom Tá bom? Tá bom O ângulo? Tá bom A Mariana é nossa diretora de marketing aqui É, agora é diretora até de cinema Tá até dirigindo a cena Enfim Vai um pouquinho mais pro lado É Valeu, obrigado Nós mostramos de uma maneira superficial A fabricação do Aro VMAX aqui Quem diria Você que acompanha o Willian há muito tempo Que já viu meu pai Que fez o Locos do Grapoera em 2007 Hoje em 2017 Nós estamos aqui Dentro da Vezan Uma das maiores empresas Do ramo da bicicleta No Brasil É muito f*** É muita felicidade de estar aqui Ser bem tratado por todos os colaboradores Todos os setores da Vezan De marketing, comercial Todo mundo que veio nos contemplar aqui também Agradecer a gente A gente tá fazendo o trabalho do portal Willian com a Vezan E meu, só agradecer vocês inscritos e falar que vocês também vão ganhar com isso Quando que é o Shimano Fest? A data, a data Aqui nós vamos A gente vai estar, acho que no dia 17 Enfim, vai rolar a sessão de foto com a gente A gente vai trocar uma ideia Você vai concorrer a prêmios também Vamos sortear coisas lá Sortear coisas pra quem confirmar a presença Enfim O evento vai do dia 14 e 17 Tá muito spoiler já Nós estaremos lá no dia 16 e no dia 17 A Vezan estará aos 4 dias É isso Demorou? Mano, dá like Esse vídeo aí é muito importante pra gente Pra modalidade Espero que vocês tenham gostado Também tem as redes sociais da Vezan Aqui na descrição Então segue lá Que eles estão dando maior força pra modalidade Demorou? Bora sim Portal Willian Willian vai como nunca É nóis Dá like